Dois disparos contra um homem de 28 anos foram registrados na tarde deste sábado na Avenida Tupi, próxima ao supermercado no bairro Cristo Rei, zona sul de Pato Branco. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, porém veio a falecer neste domingo. A vítima foi identificada como sendo Alisson Ricardo da Rocha Ribeiro, de 28 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil investiga o caso. Nós demos o atendimento e já conseguimos identificar o autor do crime. Ele não foi localizado contra se for agido, mas nós já temos a sua qualificação e estamos fazendo todos os procedimentos de polícia judiciária para responsabilizá-lo e pedir a sua prisão. E a sequência dos fatos, doutor? O que aconteceu entre autor e entre vítima? Bom, de acordo com o que nós temos até o momento, a vítima parou a sua moto ali na frente do mercado e aguardou por um certo tempo, passou alguns minutos e chegou o autor do crime. A vítima foi até a porta do carro do autor e, a princípio, pelas câmaras da praia, estava havendo uma discussão e, em certo momento, houve os esparos por parte do autor que estava dentro do veículo. O delegado-chefe da 5ª SDP ainda revela que a vítima deste homicídio teria sido interrogada no sábado pela manhã em relação a um crime que ele havia cometido há um tempo atrás. Ele tinha várias passagens por cometimento de vários crimes de diferentes espécies e, no sábado, no dia do crime, na manhã, ele foi interrogado em um inquérito que ele estava sendo investigado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Bom, se essa ameaça é contra a pessoa autor agora, isso está em aberto para a investigação e não se dá, doutor? Sim, ainda temos vários pontos em aberto, mas, quanto à autoria, a gente já tem a certeza. Sim, ainda temos vários pontos em aberto, mas, quanto à autoria, a gente já tem a certeza.